Júlia tem cara de menina, mas já é uma veterana para os padrões do balé. Afinal, tem 21 anos. É que a carreira geralmente começa aos 3. E, aliás, é a idade em que ela começou por influência da mãe, também bailarina e professora. A Júlia ia comigo para os palcos, para os ensaios, para as aulas de balé, os ensaios extras. Então, ela desde os 3 anos de idade, ela me acompanha nessa vida. Ela sempre foi minha professora, minha melhor amiga, minha mãe, cozinheira. Ela cuidava de mim, sempre foi, a gente sempre foi muito ligadas. E a dança junto. E a dança sempre junto. Mel, a mãe, trocou Belo Horizonte por Goiânia para dançar. E aqui montou uma escola de balé. Acabou descobrindo, na própria filha, uma promessa. Ela teve a oportunidade de dançar com grandes nomes da dança. Foi aluna da Cristina Helena, ela fez aula com grandes profissionais aqui de Goiás. Ela fez aulas com profissionais, grandes profissionais de fora. Mas a Júlia é totalmente formada mesmo por mim. Mamãe. Era pela mamãe. Quando a gente estava em casa, a gente sempre estava dançando. Eu sempre estava perguntando alguma coisa. Ou eu sempre estava vendo algum vídeo e mostrava para ela. E aqui na sala de aula, eu sempre fui muito focada. Sempre tentei fazer o máximo de aula possíveis. Então eu fazia a minha aula, fazia a aula das mais novas. Ajudava com as pequenininhas desde... Com 12 anos de idade, eu ajudava ela a dar aula para as pequenas. Fazia a aula das mais velhas adultas. Então eu sempre quis estar sempre fazendo o máximo de aula possível. O balé é dessas carreiras que cobram esforço demais. Distância de tentações como baladas, botecos, comida e até dos romances. Teve hora que nem a dedicada Júlia aguentou. Quando eu era pequena, era por gostar. Aí eu cresci mais um pouco, foi por dedicação. Passou uma época, eu já não aguentava mais ver balé. Aguentou só três meses longe da grande paixão. E voltou a dançar. Ganhou a pequena academia da mamãe e ganhou o balé. A partir de abril, a Júlia vai dançar bem longe daqui. Em Malta, um país perto da Itália, no mar Mediterrâneo, bem pequenininho, mas rico culturalmente. Ela foi aceita numa companhia profissional de dança e já viaja de contrato assinado. Como mãe e professora, passar para ela, eu já passei. Agora eu espero que ela traga de lá mais informações para mim, mais vivência. E espero que ela seja feliz. Porque nós queremos, como profissional da dança, que os nossos alunos achem o caminho deles. E que é muito prazeroso a gente ver que a gente fez parte da história da pessoa ali, sabe? Tem um pedacinho de você que vai para o mundo, que vai pegar experiências novas, vivências novas e vai se tornar uma pessoa boa e realizada, que é o mais importante. Eu espero crescer, crescer bastante, conseguir voltar para cá com muitas novidades, informações que possam ajudar as bailarinas daqui a crescer e conhecer um mundo novo. Entender que tem outras portas, os caminhos são diferentes, que não precisa ter uma certa idade para conseguir chegar onde você quer chegar, que você consegue chegar independente da idade, independente da sua história. A experiência em Malta é um desafio e tanto para a jovem bailarina. Júlia nunca saiu do Brasil e nunca esteve longe da mãe. Eu estou feliz e no automático. Eu acho que a sensação maternal, né? Porque agora eu estou vendo a aluna que eu estou, uma aluna minha, criada por mim, que conseguiu alcançar voos enormes. Então eu estou feliz demais com o professor e quero fazer funcionar e estou ajudando. A minha sensação de mãe eu ainda não tive. Ainda, ainda não. Então eu falo o conselho e já fiquei engasgada, né? Porque eu fico pensando no assunto. Então é um misto de sensação. Eu estou bem ansiosa, eu acho que... Estou bem segura, na verdade. Acho que vai dar tudo certo.